Oi, eu tô aqui no Jair, no Jair Tatu. Fala aí pro meu blog. Aí eu vou fazer o nosso tatu. Hoje eu vou fazer o meu aniversário, 27 de outubro. Não, vai sair na foto, geral. Tô aqui com a minha mãe, minha mãe também tá com a expectativa de fazer uma. A Denisa tá ali também, ó, esperando o Bertão aqui. Anciosa. Anciosíssima. Ela tá tão linda. É isso aí, gente. Vou filmar aqui e vou ali agora. Só pra ver. Bom. Tchau.